Vem pra cá Vem pra mim Me abraça, me faz um carinho Toque em mim Tô me sentindo tão sozinha Olhe bem Bem lá no fundo dos meus olhos Tente achar a porta da minha vontade Você tem a chave e não há segredo Coração, chega pra cá, não tenha medo Quero outra vez viver esta paixão Nunca Quero este prazer gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Faça o que quiser Escuta Tua indiferença O meu coração Segredo Quero outra vez Gostoso de sentir Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga Diga alguma coisa É só o que quiser Escuta Tua indiferença Tua indiferença O meu coração Tua indiferença Tua indiferença Tua indiferença Tua indiferença Tua indiferença Tua indiferença Tua indiferença